Boa tarde ali, boa tarde pra você que está nos assistindo. Vamos à previsão do tempo para essa segunda-feira. E a segunda iniciou com sol aqui na capital e não vai ser muito diferente desses outros dias que estão vindo aí. À noite o tempo fica com poucas nuvens e os termômetros variam entre 25 e 32 graus. Em Açailândia, região sul do estado, o clima por lá também está quente, mas o sol aparece aí entre nuvens nesse início de semana. A mínima é de 26 e a máxima pode chegar até 39 graus. E pra encerrar, na cidade de São Mateus, a mínima é de 25 e a máxima pode chegar até os 39 graus. Agora à tarde o tempo fica aberto, sem previsão de chuva lá na região. É isso ali, amanhã estamos de volta com mais previsão do tempo pra capital e pro interior do estado. Boa semana pra todo mundo e até amanhã.